Por sobre as nuvens Tu vens com glória e poder Ele no céu aparecerá Maravilhoso e tremendo vai ser O dia em que Cristo voltar E os seus anjos ele enviará Aos quatro ventos pra reunir Seus escolhidos então soará A trombeta e eu vou subir Ele voltará Pra sua igreja arrebatar E naquele dia então se lamentarão Os que aqui ficarão Ficarão E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda certeza E a Jesus o meu rei Face a face eu verei E os seus anjos ele enviará Aos quatro ventos pra reunir Seus escolhidos então soará A trombeta e eu vou subir Ele voltará Pra sua igreja arrebatar E naquele dia então se lamentarão Os que aqui ficarão Os que aqui ficarão 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 E na multidão Dos escolhidos eu estarei Com toda certeza Com toda certeza E a Jesus o meu rei Face a face eu verei 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 É o tempo que eu quero E na multidão Para uma multidão Pai É o tempo que eu não sei E na multidão A CIDADE NO BRASIL